Único tetra! Único petra campeão do festival! Foi bomba garantida! Foi, 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 foi O sol renasce no horizonte, avermelhando a cordeira da fazenda Foi, foi, foi Evolução, seu movimento libertário, do seu corpo na arena Foi que é meu boi, o claro sol, luzes da vida que não param de brilhar Motação, relação, revolução, são suas danças sobre a terra pra reinar Astro reluzente no coração da gente, envolve o sentimento bom e o pensamento não se vai Foi engarecido, faz outro sentido, como amor que é coibido e cada vez se ama mais Astro reluzente no coração da gente, envolve o sentimento bom e o pensamento não se vai